na hora que o barco da vida estiver balançando, nada de correr atrás de solução fácil porque muitas vezes o católico é covarde começa a passar pela aprovação, ah eu pedi na adoração, não resolveu eu rezei o texto, não resolveu, eu fiz uma novena, não resolveu mas tem uma pessoa ali no rádio dizendo, vem aqui que eu resolvo o seu problema em três dias é lá que eu vou, não, não vá não vá o demônio dá com uma mão, mas lá na frente ele vai tomar com a outra ele pode até lhe dar uma cura, mas lá na frente vai querer a sua alma lá na frente vai querer a sua alma não busque resolver seus problemas, onde Jesus Cristo não está porque placa, anunciando solução fácil, você vai achar até no poste andando pela rua, até no poste tem lá uma plaquinha vem aqui e resolve o seu problema pagamento após o resultado, mentira viu mentira, tem que pagar na hora tem que pagar na hora ah, não resolveu não, é porque foi, não deu tempo fazer tudo, volte novamente que eu vou fazer um trabalho mais forte e aí você paga de novo e tome dinheiro, tome dinheiro e nada resolve lá na minha região tem uma moça que eu não vou dizer o nome dela, é claro mas que ela diz assim, trago a pessoa amada de volta só que o marido dela foi embora de casa em 2007 e até agora não voltou é muito fácil prometer solução para os outros e não fazer para si ah, vem aqui que eu lhe curo ah é? você cura? então por que não foi no hospital no tempo da pandemia curar o povo de covid? ah, naquela igreja tem um lencinho naquela igreja tem um lencinho você vai lá, compra aquele lenço e sei lá, passou no suor e o pano está abençoado está curando, está fazendo milagre e o povo na vontade de resolver seus problemas de forma fácil corre atrás dessas loucuras se eu tivesse dom de fazer milagre eu estava no hospital você está com câncer, bora, levanta pá quem faz o milagre é Deus se ele quiser me usar como instrumento ele usa mas ele também usou um burro para falar com um balaão se ele usou um jumento pode usar também um padre mas é ele que faz a obra quando ele quer na hora que ele quer cuidado, povo católico cuidado com essas soluções mágicas que aparecem por aí não é bem assim nós somos pecadores é necessário o tempo do silêncio o tempo da purificação o tempo do deserto é importante que a gente faça a nossa oração contínua se recebeu a graça amém se não recebeu amém também Deus continua sendo Deus o importante é a minha fé o importante é que Deus está comigo como no casamento na alegria e na tristeza na saúde e na doença todos os dias da minha vida por isso meus irmãos vamos começar amanhã esta quaresma de forma decisiva 40 dias com o Senhor busque rezar mais aproveite para fazer a prática da caridade ajudar a quem precisa matar a fome de quem de quem está pedindo comida na rua vamos aproveitar para praticar as obras de misericórdia porque no dia do juízo o Senhor vai nos perguntar eu estava com fome me deste de comer eu estava com sede me deste de beber estava nu e me vestiste estava preso e foste me visitar Senhor quando foi que fizemos isso? quando fizestes ao menor dos meus irmãos a mim que o fizeste a quaresma também é tempo para isso para praticar a caridade o desapego também o jejum a penitência padre mas eu eu sou idoso não posso mais fazer jejum ok o idoso a criança a gestante não é? está liberado do jejum mas faça alguma coisa no lugar a abstinência de algo que você gosta ah eu gosto tanto de tomar um refrigerante depois do almoço durante a quaresma tira esse refrigerante faça um treinamento espiritual padre para que servem essas coisas? por meio de pequenas renúncias eu posso também trabalhar a renúncia do pecado se eu sou capaz de sentir o desejo de tomar um copo de refrigerante e eu digo não tomo quando o pecado vier ao meu encontro dizer venha 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 você vai ter força para dizer não vou porque você já foi trabalhado nas pequenas renúncias para poder fazer as maiores padre eu gosto tanto de um chocolate pronto chegou a quaresma guarda a caixa do chocolate se possível coloque na casa do vizinho e peça a ele para não comer por favor não é? guarde para a páscoa padre eu não ave maria a minha cervejinha do final de semana padre é sagrada tome vergonha sagrada é a água benta sagrada é a água benta vai tirando aos pouquinhos os vícios não é? podemos também trabalhar os vícios nessa quaresma padre eu quero tanto abandonar o cigarro padre eu não consigo ó chegou o tempo da quaresma vai renunciando aos poucos vai tirando o senhor vai te dar a graça aproveite faça uma pequena renúncia só não faça como minha avó viu? minha avó uma vez eu disse para ela avó qual é a renúncia desse ano que a senhora vai fazer? aí ela pensou assim ó meu filho eu acho que essa quaresma eu vou ficar sem pintar a unha porque a unha da minha avó aliás ela não tem mais unha ela só tem uma capa de esmalte é tanto esmalte que ela bota um por cima do outro para ficar com a unha bonita aí ela disse essa quaresma eu não vou pintar a unha quando foi na celebração das cinzas lá na comunidade não tinha padre então era a minha avó a ministra que fazia a celebração quando foi na hora da celebração está a minha avó com a unha pintada e só gente desistiu foi não meu filho é só hoje que eu vou fazer a celebração amanhã eu tiro não é assim não não é assim não a penitência deve ser levada a sério a sério aproveite esse tempo quaresmal eu termino essa pregação com uma frase do saudoso d. Henrique Soares ele dizia assim católico fique atento talvez esta seja a última quaresma da tua vida viva-la viva-a bem é preciso vivê-la bem padre não diga isso não que eu não vou morrer esse ano as pessoas que morreram no ano passado também não queriam morrer não mas só quem sabe o dia da nossa partida é o senhor talvez pode ser a minha última quaresma eu não sei queira Deus que não mas se for eu preciso vivê-la bem levar a sério o meu compromisso de cristão levar a sério a minha renúncia levar a sério a minha oração e o meu tempo de encontro com Deus desejo a todos vocês a você que está em casa uma santa e abençoada a quaresma para que lá na páscoa a gente possa ressuscitar com Jesus Cristo nosso senhor amém amém